E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corrida de nossa moça, que agressivo! O cara enfiou o dedo assim ó na minha cara, véi, que grosso! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo GTAzinho, o mapa de hoje é da hora pra caralho, se chama Acobracia, Acobracia. Tô falando legal, jovens, Acobracia, Acobracia é difícil falar, não é? É foda, véi, não vê, a cobra, olha, Acobracia, Acro, Acrobacia rara, e se você gostar, olha ali ó, olha, olha, olha ali a cobra, Acobracia não, Acrobracia rara ali ó. Bom, vamos lá, milhão, eu acho que talvez dê pra fazer na câmera da terceira pessoa, a gente vai, nossa senhora, mas, ah não, para, para moço, para, 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 para! Peguei, foda-se, tudo bem, todo mundo saiu na minha frente só porque eu fiquei com medo de rodar, mas, foda-se. Ah, ah, dá pra passar por aqui ó, eu vou no contrabão, pau na bunda, corre, corre, vai, 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 vai gente, vai gente! Vamos lá fazer uma cobracia, ah, eu não consigo falar Acrobacia velho, se eu não me concentrar, que ódio, Acrobacia, vamos fazer a Acrobacia rara. Eu já falei quantas vezes, sabe o que é pior? Sabe quando você fala muitas vezes uma palavra e ela começa a soar estranha? Tá pra mim assim, Acrobacia agora, Acroba, ah, que horrível, eu odeio essa sensação, tipo, puta, o que eu tô falando, tá ligado? Essa palavra existe mesmo, quem inventou essa palavra? Sei lá, gente, as pessoas estão malucas, né? Aliás, as pessoas não, eu estou maluco, né? Ignorem. Vamos lá, tá na hora de fazer a Acrobacia rara, acertei, a rampa é louca, hein, parça, parece uma brinqueta louca ali no Paranau, hein? Sério, tio, a gente chegou aqui ó, eita cuzão, eita cuzão, eita cuzão, eita cuzão, eita cuzão, firstamos jovens, firstei mesmo, entendeu? E se não gostar, vou firstar de novo, porque são duas voltas, like, eita cuzão, foi da hora essa, hein, foi da hora. Ó o Leo Arantes ali, salve, Patinho Fimito, um salve, Leo Arantes, parabéns aí pelo respeito, com este que vos fala, que sambou na cara das inimigas neste desafio aqui. Oi, e aí, Gabriel, de boa, mano, o cara vai cada um fumado aqui, velho, a gente vai ser, vamos ser brothers aí, oh, fuck, merda, ei, caralho, mano, o cara me pegou muito superfírito ali. Ok, galera, é agora, tem mais uma cobracia, é só torcer pro cara errar e eu acertar, agora tem aquele zigue-zague de checkpoint, que eu não entendi muito bem o porquê disso, mas, enfim, é legal, é legal, né? Eu nunca tinha visto uma pista com zigue-zague de checkpoint assim, é bacana, é bacana, jovens. Fizemos uma curvinha e engatilhamos em direção ao, 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 a espiral, né, a cobracia, a acrobacia. O brother ali, vamos, mano, vamos torcer pro cara cair, velho, tem que torcer pro cara cair aqui, tem que, olha, o primeiro eu acho que errou. O Leo Arantes, não, o Leo Arantes, ah, caralho, ah, eu errei, eu errei, jovens. E o cara também errou, eu entrei em primeira porque o brother também errou, erramos os dois, mas aí eu fui pra quarta, quer dizer que o resto da galera acertou. E o quinto, e a galera se batendo, calma, vai, vamos lá, vamos, Patifoide, vamos, Patifoide, vamos, garoto, vamos, garoto, vamos, garoto, Patifoide, ah, não deu pra terminar em primeirão. Mas foi bacana, eu gostei, eu gostei do mapa, eu gostei da corrida. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Ah, Patifo, que vídeo curto, é curto mesmo, né, jovem? Então foi o seguinte, vamos repetir, eu vou repetir. Galera, voltamos, estamos aqui agora, só que agora a modificação na pista foi meio pesada, estou preocupado, como vocês podem ver, estou comprando munições. Isso quer dizer, senhores, que coloquei corrida GTA, sim, véi, vai dar merda. Eu podia ter colocado fantasma, só pra, tipo, ah, vamos ver quem tem a melhor skill, vamos. Mas é que, pelo menos, na corrida GTA, eu tenho uma desculpa, né, eu posso dar um migué, tipo, ah, perdi porque o cara me atrapalhou. Cara, e o legal é que, assim, o último colocado vai diretamente influenciar no desempenho do primeiro. Porque o último colocado, colocando bombas no caminho, a gente, como é uma corrida de voltas, velho, vai fuder o brother, entendeu? Então, assim, é uma corrida que não dá pra saber muito o que esperar dela, não. Eu tô com medo, eu tô com bastante medo. E eu quase rodei, mas não consegui fazer. Calma que essa parte aqui é bem difícil mesmo, ela é bem difícil mesmo, assim. Ai, cacete, eu fui o único batendo aquele negócio ali. Caralho, 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 já sei. Vamos aqui, ó, vamos aqui, agora vamos dar ré, vamos dar ré. Ai, caralho! Que da hora, que da hora, velho, é verdade, tá GTA, mano. Quem explodiu aquilo ali, explodiu todo mundo. Beleza, tamo em terceiro, tamo indo bem, se salvou. Caralho, caralho, vai ser muito intenso isso aqui, mano. Vai ser muito fucking intenso. Ó, o primeiro colocado a gente já viu lá na frente. O brother teve que tirar da pista, eu quase perdi o checkpoint por causa dele. Cadê a minha bomba? Cadê a minha bomba? Cadê? Cadê? Cadê, jovens? Cadê, jovens? A bomba adesiva tá aqui, ó. A bomba adesiva tá aqui, ó. Caralho. Ai, ai, cacete, não. Eu fui tentar fuder, eu me fudi. Caralho, eu fui tentar fuder, eu me fudi. Uma bela frase aí, não. Ah, caralho, mano. Não, eu ia... Ah, eu esqueci que você aperta o triângulo e ele sai do carro. Eu ia apertar só o triângulo pra restaurar e eu desisti. É só que eu esqueci que... Ai, olha as bombas voando. Olha as bombas voando, jovens. Vamos lá, é agora, hein, leque. Ai, cacete. Vai, gente. Vai, gente. Não para. Não para. Não para. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Não! Não, eu piso a pista duas vezes sem errar e agora eu errei, velho. Eu senti o carro perdendo o controle. Foi muito desesperador. Caralho, é ruim, né? Ah, porra, Rodrigão. Porra, Rodrigão. Sério, parça. Sério mesmo que você fez isso com o patifinho? Tadinho de mim, velho. Na moral, tadinho, velho. Vamos lá, Léo. Arre... Ai, eu... Ai, tá dando tudo errado. Que desespero, jovens. Eu tava indo tão bem, tão bem, tão bem. Na primeira vez que eu fiz a corrida. Na segunda eu tava indo bem também de novo. Tal. Ticou, 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 ticou. Ticou, ticou. E agora é isso aqui, ó. Não! Eu travei no loop. Eu podia ter parado por lá, sem o NC. Eu optei por vir jogar mais um e tomar o NC, mano. É brincadeira, né? Eu tava indo tão bem. Eu estava indo tão bem nessa corridinha marota aqui. E aí eu decidi tomar o NC de besta. De pura bestice, sabe? Tipo, caraca, velho. Que momento triste aí na minha vida. De verdade. Eu tô bem triste. Eu tô bem triste mesmo. E agora o que? Ó a galera já fazendo a cobracia ali de novo. Agora eu falei a cobracia errado de propósito. Desisti de falar certa. Eu tentei jogar uma bombinha ali só por, né? Só por desencargo, meu. Vou pegar esse negócio aqui. Dá a ré que eu descobri que é participar mais rápido. Não, nem adianta jogar aqui. Tem que jogar ali na rampa, ó. Tem que jogar mais ou menos aqui, assim, ó. Ah, deixei o checkpoint pra ficar jogando bomba. Como eu sou idiota, né, mano? Caraca, eu sou muito besta, né? Eu sou bem bestão, né? E, bom, vamos continuar. Mas eu já me fodi, porque, assim, dá pra ainda não tomar o NC. Porque se eu fizer esse bagulho de first, que não é difícil. Beleza. Agora, se eu continuar jogando... Ah, mano, caralho. Eu achei que eu fosse ganhar, velho. Na moral. Eu vou falar pra vocês. Eu achei. Eu falei, eu não vou falar nada. Porque sempre que eu sou malo, eu me fodo. Mas eu achei mesmo que eu fosse ganhar. Assim, eu falei, cara, hoje minha estrela vai brilhar. Ai, meu Deus. Olha o brother jogando em mim, velho. Ele é desnecessário. Ai. Vamos. Cheguei. Subi. Alinhei. Não erra. Não erra, Patófis. Não erra, Patófis. Eu não errei. Eu vou conseguir não tomar o NC. Eu vou conseguir, jovens. Me salvei do NC. Não foi excelente a minha participação. Mas é por aqui que vamos terminando esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha ou seu favorito. E se inscrevendo no canal. Para muito mais conteúdo. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço. Opa, calma aí. Salves. Né? Vamos mandar os salves. Porque assim, a galera merece. Gustavinho, Gabriel, Hermeto, Igor, R... Foi o último. Gente, muito obrigado. Tamo junto. Abraços do Patófis. Um salve para que eu consegui falar e para que eu não consegui também. Até a próxima. E valeu. Tchau. Tchau.